A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. A gente se vê lá. A gente se vê lá. Agora... a gente se vê lá. Não, mas... Então, ele disse que ele ia dar uma mulher aqui. Ele disse que nós conseguirmos dar um vencedor. O que é isso? Se inscreva no canal. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.